Onde a princesa, por favor senti na gloca Desce, 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 por favor senti na gloca Desce, desce até o chão Onde a princesa, por favor senti na gloca Tudo seu desejo realiza, a pena é forte Desce de capetinha, vai, sobe de capetinha Desce, desce, desce de capetinha, vai, sobe de capetinha Onde a princesa, por favor senti na gloca Tudo seu desejo realiza, a pena é forte Desce de capetinha, vai, sobe de capetinha Onde a princesa, por favor senti na gloca Só lançando a brava do homem EW7 É putaria com LH Ela desce, desce, desce até o chão Onde a princesa, por favor senti na gloca Desce, desce, por favor senti na gloca Desce, desce até o chão Onde a princesa, por favor senti na gloca Tudo seu desejo realiza, a pena é forte Desce de capetinha, vai, sobe de capetinha Desce, desce de capetinha, vai, sobe de capetinha Onde a princesa, por favor senti na gloca Tudo seu desejo realiza, a pena é forte Por favor senti na gloca Por favor senti na gloca Onde a princesa, por favor senti na gloca Desce, desce, por favor senti na gloca Desce, desce até o chão Onde a princesa, por favor senti na gloca Tudo seu desejo realiza, a pena é forte